Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativa, sua melhor alternativa e estou aqui para falar sobre curiosidade sobre Jair Messias Bolsonaro. Bora lá! Você sabia que Jair Messias Bolsonaro, o homem que chegou no cargo mais alto do Brasil, nasceu numa cidade que atualmente tem 4.800 habitantes, mas com 10 meses de idade foi levado até a cidade de Campinas, aonde foi registrado e aonde consta a sua naturalidade. E o seu nome, Jair, foi escolhido através da opinião de um vizinho que sugeriu ao seu pai que colocasse Jair. Jair Rosa Pinto, jogador de futebol que jogou também na Seleção Brasileira e também no time do Palmeiras, time do pai de Jair Bolsonaro. O nome Messias. Messias veio através da sua mãe, por causa de atribuir o nascimento de Jair Bolsonaro a um milagre por ela ter complicações durante a gravidez. Já o nome Bolsonaro adveio da sobrenome de sua família paterna. Bolsonaro é descendente direto de imigrantes italianos e alemão. Trisavós do presidente são italianos de Toscana. Aos 18 anos, entrou para a escola preparatória de cadetes do exército. Mas, mudou de ideia, prestou um novo concurso e integrou na Academia Militar dos Agulhas Negras, onde formou no ano de 1977. Então, entrou para a Brigada de Infantaria, onde se especializou em paraquedismo nos anos de 1979 e 1981. Preso por 15 dias? Sim. Por qual razão? No ano de 1986, agora capitão do 8º Grupo de Artilharia, campanha para a quedismo, Jair foi preso por 15 dias. Por escrever na revista, vejo um artigo intitulado No artigo, Jair Messias Bolsonaro falava que o desligamento dos policiais, dos ali então militares, né, dos Agulhas Negras, se devia aos baixos salários pagos na categoria e não suportava o desvio de conduta, como com a cúpula do exército vinha afirmando então. Pelo ato de coragem em acusar seus superiores, né, recebeu mensagem de apoio e solidariedade de oficiais do exército de todo o país. Dois anos após o acontecido, ele foi absorvido pelo Superior Tribunal Militar. Nos anos 90, né, no início da democratização do Brasil, elegeu-se vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Assumiu o mandato em 1989, onde ficou dois anos na Câmara Municipal. Colegas de parlamento afirmaram que o vereador fazia um perfil conservador, discreto e pouco participativo no período que apresentou os sete projetos de lei, todos com forte apoio à existência de causas militares, né, como, por exemplo, um projeto de lei que autorizava o transporte gratuito de militares nos ônibus urbanos. Em 1990, foi eleito deputado federal pelo mesmo partido, PDC. Dali em diante, reelegeu-se por mais sete vezes, passando por oito partidos, PPR, PDB, PDT, PFR, PP, PSC e PSL. Em 2014, foi eleito deputado federal, com 464 mil votos, o mais votado no Rio de Janeiro. ofereceu apoio a Aécio Neves, do PSBB, que disputava o segundo turno com Dilma Rousseff. Você lembra bem dessa história. Mas foi emboscado pelo Tucano, com a derrota dos socialistas democratas. Iniciou-se no mesmo ano um movimento que permitiria se tornar candidato a presidente das eleições seguintes. Os constantes escândalos de corrupção que o Petrolão trouxe fez que Jair Messias Bolsonaro deixasse o PP. Então, Jair Messias Bolsonaro entrou para o PSC, aonde ele esperava sair para presidente. Jair Messias Bolsonaro, então, se candidatou a presidente do Brasil. Mas com pouco tempo, era ali oito segundos para apresentar o seu programa de governo. Ele estava ali, candidato, veio pelo PSL e também com o apoio de Levi Fidelis, dois partidos de pouca expressão nacional. Por isso, tão pouco tempo no rádio e na TV. E Geraldo Alckmin, naquele momento, Só para exemplificar, ele tinha 332 segundos, enquanto Jair Messias Bolsonaro, oito segundos. Mas Jair Messias Bolsonaro tinha um apoio maciço nas redes sociais, como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, além do WhatsApp. Bolsonaro é o primeiro presidente declaradamente de direita, desde Fernando Collor, o primeiro a ocupar o cargo pelo voto da democracia após 21 anos de ditadura militar, que aconteceu no ano de 1964 a 1985. Até esse termo, ditadura militar, é um pouco questionado. Claro que alguns adversários colocam alguns termos pejorativos à forma de agir de Jair Bolsonaro, mas os cientistas políticos colocam ele como conservador liberal. Jair Messias Bolsonaro também foi o primeiro presidente eleito democraticamente sendo um ex-militar. Anteriormente, no ano de 1945, foi o Eurico Gaspar Dutra, o primeiro militar que assumiu o posto desde João Figueiredo, 1979 e 1985. Jair Messias Bolsonaro disputou a eleição do ano de 2022, na qual não foi eleito, mas estará provavelmente vindo aí em 2026? Não sei, vamos aguardar. Mas a história de Jair Messias Bolsonaro foi essa até o momento, mas com certeza teremos muitos mais fatos para serem adicionados à sua biografia. Muito obrigado por estar aqui, dá aquele like, fortalece o canal, estaremos juntos, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti